Estou aqui na rua Central de Santa Helena, tá eu e o Neto aqui, ó, tá? Aqui em frente é um 555, e nós temos uma situação aqui, que situação é essa, Neto? Um buraco, formando algum trabalho, ou que seja da Sabesp, pode ser da Congás, não sei. Se o Estadão vem dali, andando, andando, ele vai pegar, cai aqui dentro, mano. Viralize esse vídeo, cara, indigne-se, resgate o seu poder de indignação, cara. E lembre-se, vereador não faz obras, quem faz é o prefeito. Isso aqui, vamos trocar pra prefeitura. A gente não sabe se é Sabesp ou não, esse vídeo é um ofício. Eita!